Uma outra coisa importante que a gente vai ter aqui, essa é mais uma pequena questão doutrinária, está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Esse versículo aqui é importante. A gente, aqui a ideia não é nem pegar o contexto todo em si, mas pegar um aspecto desse versículo, porque é aquela ideia do pecado, pecadinho, pecadão. Então, existe pecadão e pecadinho, existe diferença entre pecados, como é que funciona esse tipo de coisa, ou não, é tudo igual. Então, aqui a gente tem essa passagem que dá um esclarecido para nós nisso. Ele fala assim, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que no inocento culpado, e visita a equidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Nessa passagem aqui, a gente tem trazido para nós os três, vou falar popularmente, os três formatos de pecado, os três tipos de pecado, ou o que a gente poderia falar de pecado, pecadinho e pecadão. Existem níveis de maneiras que a gente desobedece a Deus. Nós não desobedecemos a Deus em um mesmo nível, não importa o que você faça. E esses pecados, eles vão estar classificados mais ou menos da seguinte forma. Na apostila eu coloquei para vocês as palavras em hebraico, que aparecem aqui. Então, a palavra avon é traduzida como iniquidade, a palavra pecha é transgressão e a palavra rata-a é pecado. Qual que é a diferença dessas três palavras e o que elas significam? A iniquidade é a ideia de uma rebelião planejada contra a lei de Deus. É a ideia de uma maldade. É aquela situação assim, você decide fazer alguma coisa que você sabe que é errada, você sabe o que Deus fala a respeito daquele assunto ali, que ele proíbe, o que ele manda fazer e você não faz, você já sabe daquilo, mas você está com vontade de fazer, aí você é arquiteta para fazer aquilo ali. Você vai organizando, arranja um álibi, arranja uma desculpa, arranja... Você vai lá e peca intencionalmente e comete aquela falha contra a lei de Deus intencionalmente, Então, isso a Bíblia chama de iniquidade. E esse é o pior de todos os formatos de pecado que a gente pode cometer. É, inclusive, o pecado, Deus coloca aqui nessa categoria, que pode afetar a vida de outras pessoas, que não só você, e que Deus percebe como que isso, às vezes, vai afetando gerações e gerações, porque se torna um hábito e passa a ficar incrustado no filho, no neto, no bisneto, que é o que Deus vai falar aqui. Então, a iniquidade é esse pecado planejado. Um grande exemplo de iniquidade que nós temos na Bíblia é a ação de Davi em matar Urias, quando ele engravida a Batseba e ele fica sabendo que a Batseba está grávida. Então, ele arquiteta um projeto, traz Urias para ver se Urias dorme com ela e finge que o bebê é dele, para ele, rei Davi, não ser exposto. E aí, o marido dela se recusa a dormir com ela, fica deitado na porta da casa do lado de fora, para todo mundo ver que ele não deitou com ela, não teve relação sexual com ela. Aí, então, Davi pega, manda ele com uma cartinha lá para o capitão do exército, que estava na frente de um campo de batalha, e fala, ó, coloca Urias na linha de frente, para que vieram os arqueiros, ele se atingir, e ele mata Urias com esse tipo de prática. Então, você vai ler lá o Salmo 51, você vai ver que Davi, ele fala que isso foi iniquidade, e a Bíblia trata, por quê? Porque foi planejado, arquitetado, e por isso que Deus ficou com tanta raiva e até matou o primeiro filho que Davi teve com Bate-seba como uma forma de punir Davi por conta dessa circunstância que ele tinha cometido contra Deus. O segundo tipo, que a gente poderia chamar de pecadinho, é o pecha, que é traduzido aqui como transgressão. que é a ideia de você quebrar um contrato com Deus ou com uma pessoa. O que é a transgressão? São coisas que você não seria obrigado a cumprir, ou não seria obrigado a fazer, a não ser que você assumisse o compromisso de fazer. Então, por exemplo, quando você assume um voto, então você não era obrigado a fazer aquilo que você fez um voto, que você fez uma promessa para Deus, mas aí você foi lá, você faz o voto, se compromete com Deus naquele negócio ali, e aí depois você vai lá e volta atrás, e você quebra. Então era aquele negócio. Você não era obrigado a fazer, mas você fez, agora você tem que cumprir. Essa é a transgressão. Você vai lá e promete alguma coisa para uma pessoa. Então você não era obrigado a fazer aquilo pela pessoa, mas agora você fez uma promessa, você não pode voltar atrás na sua promessa. Se você voltar atrás, você está cometendo uma transgressão, você está cometendo um peixe. E o Hata'á, que é o terceiro tipo, que é traduzido como pecado, é a ideia de Erawal. Essa é aquela coisa que pessoas boas fazem, um crente normal, está querendo viver a vida dele de maneira justa, de maneira correta e tudo, mas por uma fraqueza espiritual, por uma tentação que vem de repente, não sei o que, quer, cai, vai lá e comete um pecado. E puxa vida, eu não podia ter cometido esse pecado, Deus me perdoa, não é isso que eu queria, e me dá mais uma chance, não sei o que, e volta a fazer as coisas certinho, e aí daqui a pouco cai de novo, comete o pecado, mas não é planejado. São falhas do percurso, coisas circunstanciais que vão acontecendo, uma tentação que surge e atrai a pessoa e acaba desistindo de resistir àquela tentação. Isso é o Hata'á, isso é o pecado que vai ter menos peso do que o caso da iniquidade. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário, vai ser um prazer ter você junto com a gente. E aí Tchau, 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 tchau.